Galerinha, acabei de olhar, são exatamente 6 meses sem postar vídeo aqui no YouTube E eu sei que vocês precisam de uma explicação Que saudade que eu tava de falar Salve galera ligada no canal, começando mais um vídeo Vídeo são rápido rapaziada, daquele jeito Galera, olhei aqui no estúdio de criação 199 dias e 2 horas sem postar vídeo aqui no YouTube No momento que eu tô gravando esse vídeo Hoje é dia 2 de abril, 2h59 O horário que eu tô gravando esse vídeo pra vocês Galera, preciso explicar pra vocês tudo que aconteceu nesses últimos 6 meses O porquê que eu parei de gravar vídeo pro YouTube E também vou falar pra vocês se eu vou voltar ou não Desde já, logo no início, quero pedir do fundo do meu coração desculpa a todos vocês Perdão de verdade, do fundo do meu coração Por sumir esses 6 meses sem aparecer pra dar nenhuma explicação Sumi daqui do YouTube Quem me segue no Instagram, me envia por lá Mas aqui no YouTube, simplesmente eu desapareci 6 meses Então esse vídeo aqui é o meu pedido de desculpas E eu preciso do apoio de todos vocês pra gente voltar a gravar vídeo Quero que vocês recebam esse vídeo como o meu pedido de desculpas Ou a volta do Leandro Martins Motovlog aqui no YouTube Vou precisar muito do apoio de vocês Então se você tá aí do outro lado dessa telinha, dessa lente Já deixa o like pra você marcar presença Então vou contar pra vocês lá do início, ano passado, quando eu parei de postar Antes de parar de postar eu tava postando o que? Postando sobre a obra Mostrei pra vocês meu carro novo, o Onix Depois a Jamile andando no Onix Depois o Leandro desapareceu Eu achava que seria simples, fácil conciliar a obra acontecendo Pra quem não sabe, eu comprei um terreno ano retrasado Vendi uma XRE que eu tinha pra comprar esse terreno Depois comecei a construir, achando que seria simples, fácil e barato Mas não era tão barato Aí a gente começou a obra Na semana corre na trá de material Final de semana era com os pedreiros Não me chama pra nenhum canto Sábado e domingo tendo obra Porque eu não vou pra nenhum canto Eu fico por perto Fico aqui na minha mãe Há seis meses atrás, né? Ficava aqui na minha mãe Ah, preciso de alguma coisa na obra pra comprar? Eu vou lá, compro De manhã cedo tem que levar a merenda dos pedreiros Do servente A gente levava a merenda cedo Precisou da quentinha Tem que fazer o pedido da quentinha do almoço dos pedreiros Então eu tava aqui perto pra resolver essas coisas E na semana corre na trá de fazer dinheiro Pra ter dinheiro pro final de semana o pessoal trabalhar Que só trabalhava sábado e domingo E eu achei que seria simples e fácil conciliar a obra E o YouTube Eu queria ter gravado tudo Queria ter gravado toda a obra Ter feito um diário de obra Mas eu não consegui Eu farei E também tem o meu Instagram Os meus trabalhos Lá no Instagram Que há dois anos Eu vinha, né? Fazendo ações no meu Instagram Ainda continuo fazendo Então Dei uma pausa Com o canal Porque eu fiquei com a cabeça A milhão De início na obra Eu ia o quê? Subir os muros Eu não ia nem rebocar Mas aí me empolguei Quem já teve obra Ou já fez qualquer Reforma em casa Vai entender meu lado Porque eu comecei E era só inventando coisas Eu vou melhorar isso Agora vamos rebocar Vamos fazer isso Ah, uma coberta lá atrás Uma pia grande Ah, o banheiro vai ser no porcelanato Embaixo da coberta Onde vai ficar o carro Vai ser no porcelanato Tudo do bom e do melhor Ah, é pra mim É um terreno que eu comprei Então vamos fazer do bom e do melhor E do bom e do melhor Custa caro Custa dinheiro Vou ser sincero pra vocês O meu trabalho no YouTube Sempre foi por amor Não foi por dinheiro Mas nessa obra Eu precisava De grana De dinheiro E meus trabalhos no Instagram Vinha rendendo Bem mais Que no YouTube Então eu tive que Se manter no Instagram Dar uma pausa No canal Pra ir fazendo dinheiro Pra construção Pra terminar A minha construção Que a gente Graças a Deus Finalizamos E quando eu tava perto De terminar a construção Que eu pensava Agora Vamos voltar com tudo Com o canal Ano passado Eu acho que eu tava Se não me engano Tava dois meses Sem postar vídeo Aí eu pensei Não, agora vai Porque a obra Ela durou quatro meses Mais ou menos Dois meses Da obra Eu tava gravando Pro canal ainda Pouco vídeo Mas tava gravando E dois meses Eu parei Então nesses dois meses Que eu já tinha parado Com o canal Quando tava terminando A obra Eu pensei Agora Eu vou voltar Colocou câmera Aqui Tem câmera aqui no canto Também Entraram aqui em casa Levaram meu computador Levaram dois iPhone Levaram minhas roupas Perfume Bombox Deixa eu mostrar pra vocês Aqui meu quarto Esse daqui é o meu quarto Quarto Escritório Olha a situação Do meu quarto Acabou Meu computador Ficava aqui Levaram A tela do meu computador De 29 polegadas Uma tela game Meu computador Que eu montei Peça por peça De quando eu comecei O canal Comprei ele por 300 reais E já não era O mesmo computador Porque eu montei ele do zero Troquei todas as peças Já era a segunda Placa mãe Deixa eu abrir aqui Pra clarear um pouco mais Levaram dois iPhone Que tava aqui na mesa Tinha um iPhone 11 Que não tava nem ativado ainda Tava na sacolinha Com acessório Que de vez em quando Eu pego iPhone novo Assim na sacolinha Com acessório Que é só a sacola Aí levaram o 11 Na sacolinha Que não tava ativado E levaram um 13 Que eu usava Como um celular secundário Que era um iPhone Que eu tinha Há muito tempo E levaram também Aqui do lado Tinha um móvel Só que ele não tá mais aqui Em cima do móvel Ficava Uma bom box Então pegaram a bom box Levaram Pegaram As minhas camisas Aqui ó Tem algumas aqui As que ficavam na gaveta Deixaram Mas o que tinha de camisa Na cruzeta Que pegaram com cruzeta E tudo E levaram As camisas Aí tinha meu perfume Aqui do lado Levaram meu perfume E meu quarto Se encontra Desse jeito Porque eu precisei Me mudar Galera Precisei me mudar Por questão De segurança Então eu saí daqui Mas a casa Graças a Deus Tá mais segura A gente botou alarme Botou um monte de coisa Pra deixar seguro Pra minha família Pra deixar seguro Pra minha mãe Tem cerca Tem alarme Tem seis câmeras Então lá de casa De onde eu tô morando agora Eu fico acompanhando Pra saber Pra saber Como tá aqui em casa Como minha mãe tá Mas eu precisei Me mudar daqui Por isso que meu quarto Não é mais o mesmo Isso mudou também E quando levaram Meu computador Eu fiquei Muito triste A gente tava Terminando a obra Finalizando a obra Eu pensando De voltar com os vídeos Agora Vou voltar com tudo E aconteceu isso Levaram meu computador Que eu usava Pra editar vídeo Alguns vídeos Que saem No canal Eu editava Outros eu mandava Pra edição Foi um prejuízo aí De na faixa De 20 mil reais Bombox 2.500 iPhone Tinha um iPhone Que era 4 mil Esse iPhone 13 O outro 2 mil Um iPhone 11 Meu computador Que não tem nenhum valor De dinheiro Era mais o valor Sentimental Daquele PC Daquele computador Porque ele não era Um PC game Dos mais top Que vale 15 mil reais Não Acho que ele vale Uns 6 mil 6 mil 5 mil Era um PC simples Mas ele tinha um valor Pra mim Porque foi meu primeiro Computador Que eu montei do zero E levaram Assim Pra quem pegou Tem um valor mínimo 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 Pra quem pegou Mas pra mim Que tinha muito vídeo Guardado ali Tinha um HD De 1TB E um de 500 Porque eu guardava Os vídeos já editados Também vídeo Que não tava nem editado Eu deixava ali separado Teve vídeo Que tava ali Que eu gravei Mas não cheguei A postar no canal Porque eu ia separar Nas pastas Tinha vídeo Que era Não Futuramente Eu vou soltar Esse vídeo Aqui Não vou postar agora Mas na frente Eu vou mostrar Isso daqui E tinha pasta De vídeo lá Que não foi Pro canal Era coisa que eu tava Guardando Que era realmente Especial pra mim E levaram Meu computador De lá pra cá Eu fiquei Abalado Travado mentalmente Pra conseguir Trazer algum conteúdo Pra vocês Mas agora Recentemente Comprei Outro computador Que eu não tô mais morando aqui Tá na outra casa Pretendo Voltar Com os vídeos É o que vocês querem saber E aí Leandro Vai voltar? Leandro Cadê os vídeos? Tu não vai voltar A postar o que foi O que aconteceu Então eu precisava Vim aqui Dar essa explicação Pra vocês O porquê Que eu parei De gravar Foi essa desanimada Que deu Em mim Muita coisa mudou Nesses seis meses Agora o Leandro Tá de óculos Eu quis começar Esse vídeo aqui Sem óculos Mas agora Eu tô usando óculos Quem me segue No Instagram Já viu lá né Que eu fiz um exame De vista Deu um grau Em cada olho E eu tive que Comprar um óculos Então bora ali pra fora Pra gente continuar Nossa conversa Que aqui tá muito quente O ar-condicionado Eu tirei daqui Levei Esse foi o motivo Do meu sumiço Depois de ter A minha privacidade E da minha família Invadida A porta aqui Também foi trocada É outra porta Porque Ela foi arrombada Também minha mãe Mandou colocar A grade aqui ó Vocês lembram Que não tinha grade aqui? Não tinha grade aqui ó Grade ali Precisou gradear tudo Colocar a câmera Por questão De segurança Mas é levantar a cabeça Bola pra frente Graças a Deus A gente devagarzinho Já tá recuperando Tudo que foi levado Não consegui recuperar Por meio de polícia Ou Ah Deixaram em algum canto Pra gente buscar Pra gente pegar as coisas de volta Não recuperei nada Não recuperei Iphone Nem bombox Nem meu computador Nem minhas roupas Nem perfume Nada galera É bagunçaram também O quarto da minha mãe É Mas só bagunçaram as coisas Graças a Deus Não levaram nada E é isso É só pedir a Deus proteção E quem fez isso aí com a gente Pode ter certeza Que a vida vai cobrar Por si só Não tem porquê Eu ir atrás De resolver De saber quem foi Deixa nas mãos de Deus A vida vai cobrar Com certeza Levantar a cabeça Seguir em frente E Deus Tá aí pra dar em dobro Peço que vocês deixem um like no vídeo É É tanta coisa pra falar Tanta coisa que aconteceu Nesses últimos seis meses E Leandro Cadê a Jamile? Vai ficar Pra um próximo vídeo O que foi que aconteceu Entre a gente Quem me segue no Instagram Que é Leandro Motovlog É Sabe que a Jamile Sempre aparece por lá E aqui no canal Eu vou fazer outro vídeo Referente A Jamile A gente Também tô com outra moto Tô com outro carro Tô com bastante conteúdo Pra trazer Aqui pra vocês E voltar com tudo Então peço O apoio de cada um de vocês Pra destravar Essa minha cabeça aqui Pra gente tá trazendo conteúdo Eu precisava fazer esse vídeo Pra destravar Pra gente Voltar Com tudo Também comprei Uma câmera Comprei uma câmera Essa câmera que eu tô gravando Ela é toda Equipadinha Pra vlog Tá vendo? Também comprei outro computador Que tá lá na casa Que eu tô morando agora E vamos voltar com tudo Peço a compreensão de todos E a paciência Quero voltar a postar No mínimo Três vídeos por semana Peço a paciência de vocês Vamos voltar com tudo Como eu falei Tem bastante coisa Pra mostrar pra vocês A XJ Tá aqui a minha XJ Mas eu tô com outra moto Que eu tô usando pro dia a dia Essa daqui tá mais parada E eu tô pensando O que é que eu faço com ela Se eu vendo Eu fiz uma ação dessa moto No meu Instagram E o ganhador Escolheu 35 mil Na ação Desculpa Perdão Por falhar com vocês Esses seis meses Eu tenho os meus motivos Tá bom? Deixa o like no vídeo Pra marcar presença Se inscreve se não for inscrito E fala pra todo mundo aí Pro teu amigo Que me conhece também Que é meu seguidor Manda pra ele esse vídeo O Leandro voltou Tá bom? Deixa o like Inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu E fui Tchau Tchau Tchau